Seguida, agora, temos a acusação do Banjo Regional e, logo de seguida, o concerto dos alunos da AMEF da Escola de Música de Fidelos. Já temos o Banjo em trás. Por aqui, bom de cama. Por bem, então. Bom de cama. Música de Fidelos. 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 se representavam e desta feita vamos lembrar uma brincadeira precisamente escolar. Podia ser a sarna, não é? Podia ser a cordinha, também não é, mas vamos recordar o piano. Podia ser a cordinha, também não é? 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 Amém. 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 Meus amigos, não será mais dizer-vos que, certamente, toda esta serenidade, toda esta maneira de dançar se deve muito, porque, de facto, o lanche original também já é dispensado a organizar bons festivais, festivais de qualidade, assim como também participa com os melhores grupos do país. Graças a essas dá-se o orgulho de pertencerem também à grande família de folclore, que é a Federação de Folclore Português. É também só subir lá até. E, para aqueles que estão bem e encontram hoje aqui nesta sala, que costumam, por costume, estarem a dançar na frente do pessoal que está a ver o espetáculo, eu deixo-lhes o convite de que, claro, o espaço não é muito festejado para isso, mas daqui a nada os vou convidar para se virem ao palco, para, sim, darem um abraço com fraternização a este regional fardel. Meus caros amigos, vamos a mais uma outra dança. E regadinho foi precisamente isso que vai dar de beberem à dança do Canário. Vamos ouvir e ver se canta e dança por esta ". Se não for olvido, deixe-lhes a linda moda do canário aqui. 2 também, óaca theamharista Ant censorship grade равствуйте, caros e velho , A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL